JTV 2ª edição, oferecimento Brascom, melhores empreendimentos, 988-860362. Já está no presídio do Roger, o jovem acusado de planejar a morte do próprio pai, o gerente de um posto de combustíveis em Manaíra, aqui em João Pessoa. A gente te mostra a ação que a Rede Paraíba de Comunicação realiza em prol do meio ambiente, do descarte correto de lixo eletrônico. Ao vivo, a programação do São João da capital, amanhã tem festival de quadrilhas nos bairros e em Galante já começou Arrasta-Pé. JPB está no ar. Boa noite, esse é Eric Ramon, de 24 anos, preso ontem à noite e acusado de planejar a morte do próprio pai, o gerente de um posto de combustíveis. Isso aconteceu há uma semana no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. Segundo a polícia, Eric confessou o crime. P Obrigado.